Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Estamos começando mais um programa Educação e Debate, um programa produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, onde quinzenalmente a gente traz assuntos ligados à educação pública municipal, à qualidade da educação e à conjuntura a nível nacional, estadual e também municipal. No programa de hoje a gente fala sobre um período ainda obscuro da história brasileira. A gente vai falar sobre ditadura militar. A gente recebe os dirigentes do CMP Sindicato e professores de história, professor Altair Folador, professor Tiago Machado, para conversar um pouco com a gente sobre esse período aí que foi de 1964, a 1985 e que deixam ainda muitas páginas em branco na nossa história. Boa noite, Altair, boa noite, Tiago. Sejam bem-vindos ao Educação e Debate. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Ingra. Boa noite, Tiago. Uma satisfação sempre estar aqui, oportunidade de a gente refletir sobre alguma coisa interessante. Boa noite, Altair. Boa noite, Ingra. Boa noite, telespectadores. Esperamos contribuir mesmo acerca desse tema que tem tomado muito espaço na mídia nos últimos meses. Eu acho que uma coisa, ele é muito relevante porque nós vivemos um tempo meio estranho onde a gente tem que explicar o óbvio, né? E onde a gente vê as pessoas usando opinião como se elas fossem o fato. Misturam opinião e fato e fazem de conta que a opinião deles seja a verdade, é a última palavra. Então, a gente tem muita desinformação por conta dessas posturas, né? Que estão rondando as mídias sociais e até a mídia aberta, né? A rádio e a TV e que acabam desinformando e nós somos professores, somos também formadores de opinião, né? Somos formadores de gente que pensa. Bom, para a gente começar, então, qual que era o contexto do Brasil em 1964, né? Porque quando a gente fala regime militar, ditadura militar, não é uma coisa que simplesmente caiu de paraquedas aqui no país de uma hora para outra, né? Existia todo um contexto social, econômico e político do país. Como que era? Se me permite, Altair, vou começar. O Brasil, em termos republicanos, nós somos jovens, né? A nossa república, ela nasce em 89, depois de um longo período de uma monarquia, né? O Brasil experimentou um regime exótico, a América, mas a república que se instaurou num primeiro momento no Brasil era uma república oligárquica, né? Longe de ser a república ideal. Essa república, ela foi findada em 30 com o golpe de Vargas, o Vargas chega ao poder, inaugura a era Vargas, Altair, de 30 a 45. Ele governa de diferentes formas, primeiro com... de governo provisório, depois o constitucional e depois através de um regime totalitário chamado Estado Novo de 37 a 45. Eu fiz essa recuperação só para chegar a esse momento de 45 a 64, que a gente pode trazer na nossa história como a primeira verdadeira experiência democrática que o Brasil experimentou desde 1500, quando da nossa, vamos colocar entre aspas, assim, descoberta, né? Para o mundo ocidental. E foi um período muito profícuo, né? Nós vamos ter primeiro o governo do general Dutra, depois Vargas retorna, acaba se suicidando em 54. Os anos do JK, né? Que foi o único presidente nesse período que conseguiu experimentar um desenvolvimento econômico e uma certa estabilidade política, né? Muito embora ele tenha quase sofrido um golpe militar antes de assumir, assim como Vargas também havia quase sofrido um outro golpe militar no início da década de 50. Mas o período de 60 é extremamente conturbado na história do Brasil e mundial, né? Fazendo esse link, cabe lembrar que a gente estava vivendo a Guerra Fria, né? O medo do comunismo. Nós aqui na América vivíamos sob a proteção, a área da influência dos Estados Unidos, né? Do mundo capitalista. Num primeiro momento, quem ganha as eleições é um presidente muito fraco politicamente, o Jânio Quadros, que acaba em menos de um ano renunciando e o poder acaba caindo, né? Altair, depois eu até posso pedir para você colaborar falando a questão, né? Para que o vice dele chegasse ao poder, então, o João Goulart, foi necessário que o seu cunhado, então governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, encampasse a campanha da legalidade. Talvez, Altair, possa contribuir um pouquinho com a campanha da legalidade. Eu acho que a gente precisa perceber que a Guerra Fria era uma tensão permanente entre dois blocos, o socialismo e o capitalismo. E os Estados Unidos, basicamente, estavam muito com medo que o João Goulart, ao assumir o poder, ele entregasse o país nas mãos dos comunistas. Aliás, uma gravação que veio à tona, dizia assim, vai entregar aquele país de merda nas mãos dos comunistas, assim, de graça. Falando assim, com esse respeito pelo Brasil. E o Jânio Quadros, quando ele renunciou, ele era de uma posição política diferente, ou oposta ao João Goulart. O João Goulart era mais esquerda, outro era mais direita. Então, era mais ou menos, porque naquele tempo o Brasil tinha uma outra singularidade. A gente votava para o presidente e votava para o vice, em chapas distintas. Eles não eram membros de uma mesma chapa. E você podia votar políticos de posições opostas. Dá para ter votado, se o esquema fosse esse, a gente poderia ter votado para o Bolsonaro e para a Manuela Dávila. Imagina quando o Jânio Quadros renunciou, caindo no colo do João Goulart, que, aliás, não estava nem no país na época. Ele estava em viagem de negócios na China. E os militares se alvoroçaram na época, e a tendência era não deixar ele assumir. Embora legalmente, era ele que tinha que assumir. E foi aí que entrou o Brizola, que era governador do estado do Rio Grande do Sul na época, e fez uma campanha via rádio, faroupilha, mobilizou as pessoas para pressionar para que ele assumisse. E ele assumiu. Mas fizeram um arranjo político, colocaram um parlamentarismo. Tiraram poderes. Ele assumiu, mas não ganhou poder na mão dele, na verdade. Foi uma coisa assim. Depois, na sequência, o próprio João Goulart fez um plebiscito se o Brasil devia seguir com o parlamentarismo, onde há um primeiro-ministro, é o parlamento que tem o poder. O presidente é meramente um chefe de estado, ou se devia voltar ao presidencialismo. E por mais de 90% dos votos ganhou o presidencialismo, ele voltou a ter o poder. Mas daí, o medo que o mundo tinha de que o Brasil se tornasse um país comunista, o fantasma do comunismo andava por aí, ninguém nem saberia direito o que era na época. E com esse pretexto, eles deram um golpe, na verdade. Só contribuindo para o que o Altair muito bem colocou sobre esse período. Algumas observações. O João Goulart, quando ele foi eleito vice-presidente do Brasil, ele é herdeiro político do Vargas, na verdade. Ele vem de São Borja, ele foi ministro de trabalho do Getúlio Vargas, enfim, ele é dessa linha política. Ele era trabalhista. Exato. Ele não tinha nada de comunista. Não tinha nada de ver com comunista, porque o trabalhista, ele é essencialmente populista. Aí está a importância da gente também retomar os conceitos, né? Eles disputavam o mesmo público, comunistas e trabalhistas. O João Goulart, ele faz uma votação muito maior que o próprio presidente Eugênio Quadros. E quando o Eugênio renuncia, entra essa... Eu comparo o governo do João Goulart muito ao segundo governo da Dilma. Ele é eleito com os votos da esquerda, como a Dilma também foi, mas o cenário de turbulência é muito grande. Nesse sentido, ele tenta flertar tanto com os grupos de centro-direita quanto os grupos de centro-esquerda, tentando agradar os dois. Eles ficam a primeira metade do seu mandato tentando fazer isso. Quando ele percebe que não vai, e ela também, quando percebeu que não ia conseguir, eles tentam voltar para a sua base. O Eugênio Quadros, ele volta para a sua base fazendo o plebiscito para... O João Goulart, perdão. Fazendo o plebiscito para reestabelecer o presidencialismo. E, sobretudo, aí ele veio com uma ideia muito bacana, mas na hora errada, talvez na conjuntura errada, que era as famosas reformas de base. Ele dizia que o maior problema do Brasil foi que a gente nunca preparou... A gente nunca rompeu com alguns traços que oprimiam a nossa população. Como, por exemplo, latifúndio, como, por exemplo, não investimento em educação. E ele dizia que o Brasil tinha que ser reformado, então, desde as suas bases. Propõe uma ampla reforma agrária. Ele tem um forte apoio popular nesse sentido. Só que tudo isso chega aos ouvintes, sobretudo da elite brasileira, daquele grupo mais conservador, da CNBB, a Igreja Católica tem um papel muito forte para desestabilizar o governo em nome do golpe. E também o governo dos Estados Unidos. A própria mídia brasileira e o governo dos Estados Unidos apoiam toda aquela conjuntura de 64, que acaba desencadeando 31 de março, 1º de abril. Na verdade, oficialmente, a data do golpe militar no Brasil é 1º de abril e não 31 como eles tentam atrelar. Eu penso que aqui também tem um papel dos Estados Unidos, que eram a potência capitalista na época e disputava a hegemonia com a União Soviética, que era a potência socialista. Então, nesse contexto, os Estados Unidos financiaram a oposição ao João Goulart. Financiaram... Ibad. É. O IPEA, por exemplo, foi criado na época. Instituições que foram criadas com o único objetivo de financiar a oposição ao João Goulart. E, claro, inclusive pagaram uma espécie de mensalão para as lideranças de oposição ao João Goulart. Naquele tempo. Financiaram, deram um empurrão. Não foram os Estados Unidos que promoveram o golpe. A gente ainda vai saber se é golpe ou não, né? Quer dizer, nós não temos dúvida. Mas ainda tem gente que, eu acho que mais por má fé do que propriamente por honestidade intelectual, a fala que não foi um golpe. Claro que foi. O conceito de golpe é... A quebra. É a ruptura de um sistema. Quando um cara foi eleito, de acordo com a lei, como estava o João Goulart, e você depõe ele por um golpe militar, no caso, é golpe. Não tem outra coisa. Não tem outro nome. Seria uma contra-revolução se tivesse havido uma revolução. E, na época, não havia revolução. Claro que tinha muita gente que simpatizava com o movimento, digamos, socialista. Mas o Brasil não tinha nem apoio popular para isso. E nem, tampouco, tinha lideranças e condições. Eu acho que as próprias lideranças da época, o próprio Frei Beto, por exemplo, que escreveu o livro As Veias Abertas da América Latina, entre outras coisas, ele também falou numa palestra que eu assisti numa ocasião, ele disse que não havia a menor chance de se implantar um sistema socialista na época. Até porque, o Tiago já falou, o João Goulart não era um comunista. Ele era um fazendeiro de São Borja. Um dos caras mais ricos do Brasil. É, ele era trabalhista por tradição política. Não tinha nada aí. Nem a população que o apoiava estava querendo um outro sistema. Queria apenas acesso aos benefícios do próprio capitalismo que nós temos. A reforma agrária é distribuir terras para quem queria trabalhar na terra. A reforma urbana é uma necessidade ainda hoje, pela carência de moradia que nós vemos. Nós, o Tiago falava, a monarquia era uma monarquia essencialmente oligárquica, ou seja, essencialmente das elites. O capitalismo, a democracia também, o poder está sempre na mão da elite, na verdade, no Brasil. O povo fica com as migalhas. De vez em quando, um pouco mais de migalhas, um pouco menos de migalhas, mas são sempre migalhas que ele só, que ele é resto. Bom, a data oficial é 1º de abril, 1º de abril de 1964. O golpe, como vocês já comentavam, ele não se deu um golpe, propriamente dito, uma ação isolada. O golpe é um conjunto de ações que aconteceram e que resultaram nesse período. O que exatamente é o golpe? Então, eu gosto também de contextualizar. O Altair, na fala dele, ele tenta trazer também o papel dos Estados Unidos nesse golpe. A terminologia correta é golpe, de fato, porque houve a quebra do nosso Estado democrático de direito. Não foi retirado um presidente através das ferramentas institucionais da nossa democracia, que é o impeachment, enfim, ou que é a renúncia. Foi através da arma. Nós vivíamos, do final da Segunda Guerra Mundial, até 91, até, enfim, a fragmentação da União Soviética, a Guerra Fria. Como nós dissemos, a América Latina era reduto, a América como um todo era reduto do capitalismo que tinha os Estados Unidos como seu grande guarda-chuva, vamos dizer assim, o grande protetor desse lado do mundo, enfim. Essa lógica, ela se quebrou em 59, quando Cuba caiu na mão dos comunistas, através do golpe do Fidel, do Che Guevara, enfim. Isso, ali a gente percebe uma mudança de postura dos Estados Unidos por parte dos demais países latino-americanos. Eles perceberam que essa região já não estavam tão, eles não eram tão hegemônicos assim. A ditadura militar brasileira, em grande parte, através da operacionalização militar também dos Estados Unidos, se não, de fato, ela se deu através da ameaça. Hoje nós sabemos, com documentos que foram abertos pela CIA, da Operação Brader Sam, por exemplo, que os Estados Unidos tinham mandado parte da frota do Atlântico, caso o Goulart não renunciasse. Isso é uma outra característica, Altair, dos populistas, dos presidentes populistas, que é o caso, como Vargas, como Goulart, como Perón, na Argentina, eles não vão para a ruptura. Eles abdicam ou eles cometem suicídio, por exemplo. O Goulart, ele teria a possibilidade de resistir, mas ele saberia que isso demandaria um confronto. Se ele fosse comunista, o confronto é o que o comunismo mais quer para implementar um Estado comunista. Então, ele opta por renunciar, em grande parte, por conta da pressão dos Estados Unidos. E a partir do Brasil, do golpe militar, com o general Mourão, que desce de Minas em 31, na noite de 31, e chega ao Rio de Janeiro, e depois o presidente numa pataquada toda, que a gente sabe, o presidente estava no Brasil ainda, e o presidente da Câmara dos Deputados alega que ele havia abandonado, e daí declara a vacância do cargo e ali abre o espaço para que fosse decretado um período de exceção no Brasil. A partir dali, em todos os países latino-americanos, nós temos um a um, as democracias vão caindo e são perpetradas ditaduras militares sempre com o apoio dos Estados Unidos. Bom, Thiago e Altair, eu vou pedir licença para vocês, a gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta falando sobre ditadura militar. Hoje a gente recebe os dirigentes do CMP Sindicato, professores de História, Alteri Folador e Thiago Machado, falando um pouco sobre esse período, fazendo um resgate histórico, e o que representa a gente ainda falar sobre ele em 2019. Até daqui a pouquinho. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no Canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. No programa de hoje, a gente recebe os dirigentes do CMP Sindicato, professores de História, Altair Folador e Thiago Machado, conversando um pouco com a gente sobre esse período aí de 1964 a 1985, regime militar, de caráter nacionalista, autoritário, páginas em branco da nossa história. E, para a gente voltar nesse segundo bloco, dado então o golpe militar em 1964, o que que passa a acontecer no Brasil? Qual que é o cenário a partir de então e o que que se fala tanto que são as coisas que a gente não pode esquecer para que elas não voltem a acontecer? Eu acho que o que acontece é que um golpe, ele precisa de força para se manter. Um governo eleito, democraticamente, ele precisa de apoio popular, ele precisa de apoio parlamentar, o golpe se mantém pela força. Então ele tenta eliminar a oposição e tenta eliminar a oposição principalmente ao regime militar e ao capitalismo. Então todas as lideranças começam a ser perseguidas. Começa que o próprio congresso foi posto em recesso, né? Depois houve um recrudescimento do golpe em 68, quando foi instituído o chamado AI-5, Ato Institucional Nº 5, que dava uma série de regras de suspensão das garantias, suspensão de óbios corpos, de autorização basicamente para reprimir, para valer. Fechamento do congresso. Fechamento do congresso. É. E daí nesse período foi que a ditadura ficou mais sangrenta, mais violenta. E recentemente, inclusive, a gente ouviu uma... Abriram os arquivos da CIA e lá apareceu que o Geisel tinha autorizado, por exemplo, a matar as lideranças de oposição na época. E foram 89 os assassinados depois desse período. Então, digamos assim, no período da ditadura militar, os militares tentaram vender a ideia de que eles eram um governo ético, progressista, que eles traziam desenvolvimento, fizeram grandes obras, Itaipub Nacional, a Transamazônica, né? A gente nem fala mais da Transamazônica, né? Uma grande rodovia que devia integrar o Brasil, toda a parte da Amazônia, toda a região norte, e que não foi concluída até hoje, né? 55 anos depois, né? Que continua sem pavimentação, que continua intransitável. Talvez para o bem da Amazônia, né? E tu pega um exemplo tão longe. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, da Copasso, aqui no Passafundo, que era a maior cooperativa, né? Uma das maiores do Brasil que teve um investimento gigantesco de dinheiro público. A gente não sabe para onde é que veio, né? Para desmistificar também um pouco dessa ética da caserna, né? Que é tão diferente da nossa sociedade, quando na verdade, não sei se... Essa ideia anti-corrupção, assim... Exato. Se a nossa sociedade é corrupta, as nossas instituições estão impregnadas com essa... essa relatividade dos valores éticos e morais, né? Só eu e o professor Altairão somos professores de história, né? Então, o nosso raciocínio, ele vai seguindo uma lógica muito rápida, mas sendo um pouquinho mais pedagógico e didático, talvez, para os nossos telespectadores, né? A gente pode separar esses 21 anos de ditadura militar em três momentos bem distintos. O primeiro momento, quando entra o governo do Castelo Branco, o general Castelo Branco, ele era para ser o civis, eles chamavam, né, Altair, que era um governo provisório. Eles só queriam ameaçar, suspender a ameaça do fantasma, do comunismo, e logo restabelecer a ordem democrática. Isso vale como exemplo para aquelas pessoas que se utilizam da democracia para chamar a intervenção militar, tá, pessoal? Uma vez que os milicos estão no poder com seus tanques, com suas metalhadoras, como é que tu faz para tirá-los? Castelo Branco, que representava um grupo de intelectuais, vamos dizer assim, do generalato nacional, que ele se autodenominava o grupo da Sorbonne, né, que é talvez a principal universidade francesa, depois que ele sai no poder através do golpe dentro do golpe ali em 68, né, ele morre em uma situação tanto quanto estranha, um acidente de avião. Um acidente estranho. Tem vários acidentes estranhos na história do nosso país, tá, pessoal? Isso é mais um. Em 68, nós temos o golpe dentro do golpe, daí o sistema, a ditadura militar, ela se fecha. Os militares, eles escanteiam os civis, inclusive aqueles civis que haviam apoiado o golpe, né, por isso a gente traz o golpe, o livrinho ali do Juremir Machado, né, 64, golpe civil, midiático, militar, porque tem a participação do civil, tem a participação da mídia e tem a participação dos militares, né, mas a partir de 68 inaugura o que a gente chama os anos de chumbo, que é sobretudo, né, no parente da Ingra Costa e Silva, né, o general Costa e Silva e depois na sequência o general Médici, até mais ou menos 74 ali, de 68 a 74, é o período mais, não significa que foi o único. De 64 a 67, pessoas foram presas, pessoas foram torturadas e pessoas foram mortas. E outras tantas abandonaram o Brasil através do exílio. Pós-64, no período do Geisel e depois no período do Figueiredo, que a gente diz que seria o abrandamento da ditadura militar, o AI-5 ele foi cair, se não me engano, em 78. A lei da anistia só vem em 79, ou seja, a ditadura militar até 85, ela continuou prendendo, ela continuou matando. Um dos últimos casos, inclusive, que a gente tem aqui em Passo Fundo, se não me engano, em 84, 85, os motoqueiros. Então, são 21 anos de exceção. Foram 20 anos de suspensão das garantias, de censura da mídia, né, de tortura, não apenas de marginais, como dizem, ah, só os bandidos que foram torturados, vírgula, não foi bem assim. Foram mulheres, foram estudantes, foram crianças, que marginais que são crianças, né, ou mulheres grávidas. Quer dizer, foi gente, qualquer pessoa que era de oposição à ditadura, corria risco de ser preso, de se exilar para não morrer, ou simplesmente de morrer, ou de desaparecer. Tem gente que até hoje não foi achado o corpo deles, né. Sim, nós temos centenas de desaparecidos políticos no Brasil. Então, digamos assim, foi um período realmente obscuro, não são páginas em branco, lógico que são páginas obscuras, né, da nossa história, porque intencionalmente se tenta esconder ou fazer uma outra leitura. É verdade que dos fatos históricos a gente tem mais de uma leitura, né. A gente pode ler a partir de pontos de vista diferentes, né, e a gente até acha que é legítima essa leitura diferente da nossa. Mas nós não podemos negar que foi um golpe, que foi duro, né, que foi cruel, que foi sangrenta, que matou a oposição, porque os regimes totalitários se sustentam assim, eliminando a oposição. A democracia é o contrário, ela dialoga com a oposição, ela negocia com a oposição, né. Mas o totalitarismo, seja de esquerda ou seja de direita, e nós temos na história muito mais de direita do que de esquerda, ele simplesmente se mantém no poder e eliminando a oposição. Eu acho que quando mataram a Marielle nessa transição que nós tivemos aqui recentemente, era uma espécie de, por várias razões que devem ter ainda as investigações, eu estou descobrindo o porquê, principalmente quem matou, mandou matar e porquê mandou matar a Marielle. Mas eu penso que é também um teste para ver como é que a sociedade apoiaria eliminar a oposição, né, para que a gente tenha um governo sem contestação, né. A mídia era direcionada para os interesses da ditadura, né, só divulgava aquilo que era conveniente ao governo. Aliás, a gente ia no cinema e assistia o Canal 100, né. Uma série de, uma espécie de um jornal, né, na tela do cinema, falando bem do governo, das suas realizações, né, das coisas que faziam propaganda do regime. E se tirar tudo isso, né, Altair, o que sobra? Muitos vão argumentar que, por exemplo, ah, pelo menos naquela época o Brasil crescia financeiramente, a economia era pujante, o Brasil chegou a ser a oitava maior economia do mundo. Ok, a gente pode trabalhar esses dados, mas de uma forma bem crítica. De fato, nos primeiros anos, a economia brasileira cresceu muito. Eu digo nos primeiros anos ali, até o início da década de 70. Porque a partir de 74, grande parte do crescimento da economia brasileira ali, até o início da década de 70, se deu através de empréstimos internacionais, volumosos empréstimos internacionais, eles eram administrados na medida em que o dólar estava controlado. Mas a partir de 74, acho que a gente vai ter a guerra, a quarta guerra árabe-israelense, chamada Guerra do Yankipur, né. Os árabes cansados de apanhar Israel, que contava com o auxílio militar dos Estados Unidos, eles acham uma forma de retalhar o Ocidente, através do petróleo. Eles fecham as torneiras do petróleo, o que faz com que o barril de petróleo saia de 5 dólares para 70 dólares. E junto com isso, joga o preço do dólar ao espaço. A dívida brasileira, que estava toda atrelada ao dólar, ela cresce exponencialmente. A partir de 74, 75, o Brasil já não consegue mais pagar sua dívida. É até por isso que se dá a abertura do regime militar. Porque a classe média já não consegue manter mais aquele padrão de consumo que se observava no final da década de 60 e início da década de 70. Por isso que se dá a abertura com o Geisel e o Figueiredo. E isso vai resultar, depois, na década de 80, no que a gente chama a década perdida. Com uma das maiores hiperinflações que o mundo já observou pós a Segunda Guerra Mundial. Na década de 20, desculpa, no século 20, nos anos 1900, as maiores inflações que nós tínhamos foi a inflação alemã pós a Primeira Guerra Mundial e a brasileira. Antes da crise da Venezuela, que agora também está algo descontrolado. Mas isso, pouco se fala, mas é certeza, foi herança da forma com que os militares também regeram a nossa economia ao longo dos anos 60 e dos anos 70. Eu acho que, inclusive, hoje a gente paga o preço desse endividamento exagerado que aconteceu. Nós hoje temos um regime que fez uma série de restrições orçamentárias exatamente para pagar a dívida. Para honrar a dívida que foi construída desde aquele tempo, desde antes daquele tempo. Mas que cresceu, como o Tiago lembrava, exponencialmente nesse período. Para financiar essas grandes obras, para mostrar para o mundo, para os brasileiros, que o Brasil estava crescendo, se tomou empréstimos internacionais, que na sequência se tornaram muito caros, porque eram empréstimos em dólares. E além disso, tu tem, por exemplo, um problema muito sério, que vai ser a depreciação do salário mínimo. Existem cálculos que mostram que o salário mínimo brasileiro, naquela primeira experiência democrática que eu falei no início de 1945 a 1964, ele vai atingir o seu auge em 1964. E de 1964 a 1985 ele cai para mais da metade do poder de compra que ele possuía 20 anos depois. E isso inaugurou uma lógica que a gente só conseguiu reverter no início dos anos 2000 para recuperar o poder de compra do salário mínimo. Outra característica, outra consequência também da ditadura militar que a gente não pode esquecer, a questão do aumento da desigualdade social. O índice Gini brasileiro, que é o que mede a diferença entre o quanto que os mais ricos possuem de riqueza e quanto que os mais pobres não têm, enfim, ele vai atingir o seu auge nos anos 80, que vai ser resultado, o Bolo, o Delfim Neto, que era o ministro da economia nessa época, ele costumava dizer que primeiro tinha que o bolo crescer para depois repartir. Só que o bolo nunca foi repartido e a desigualdade social brasileira aumentou demais nesse período de 70, 60, 70, 80. Bom, com essa herança desse período, o que significa hoje pessoas se pronunciando a respeito de comemorar o golpe militar de 1964? Eu acho que o que tem de bom nessa proposta do governo atual de comemorar é que fez um monte de gente que nem conhecia a ditadura, que nem sabia que ela tinha existido ou que tinha esquecido já dela, ir para a rua de novo, aconteceu em muitas cidades, para dizer ditadura nunca mais, né? Tempos de exceção nunca mais, a gente não pode achar que foi uma coisa boa que teve alguns errinhos, não. Foi uma coisa ruim para o Brasil, ruim para a população, ruim para o país, né? Eu não acho, foi bem para quem? Para quem sempre se beneficia de qualquer regime, né? Para quem enche o bolso com qualquer governo que estiver lá, mas para o restante eu penso que não. Então, eu acho que é uma coisa, talvez, um desafio para a gente estudar mais a história, né? Para a gente não esquecer esse tempo, para fazer uma leitura mais isenta, menos emocional. Eu acho que essa que é a questão. Nós somos professores e temos que debater esses assuntos em sala de aula. Nós não podemos falar na sala de aula só do capitalismo, nós temos que dizer o que foi o contraponto, né? Não porque a gente tenha que escolher entre um e outro, porque essa opção não está sendo dada para a gente nesse momento. Pelo contrário, é para a gente ler criticamente a história, né? Inclusive, ler criticamente o sistema que nós temos, se ele, de fato, inclui a todos, se ele, de fato, traz benefícios para todo mundo. Eu acredito que isso só é possível porque os responsáveis por todas aquelas atrocidades que a gente comentou, que ocorreram na década de 60, nos anos 70, nos anos 80, não foram devidamente punidos, como ocorreram nos nossos países vizinhos aqui da América Latina. É inconcebível tu pensar no Uruguai, na Argentina, no Chile. O nosso presidente esteve no Chile agora. O presidente do Congresso chileno se recusou a receber o Bolsonaro. O Pinochet, que eles fazem referência, é uma persona não grata no Chile. Generais morrem na cadeia nos Estados Unidos. Ainda hoje, liam uma entrevista no Uruguai, o presidente Itabaré Vázquez, ele exonerou todo o seu Estado maior das Forças Armadas por conta de crimes que foram cometidos na década de 80. Como a gente não prestou contas com esse nosso passado, a gente vê essas boçalidades, pior, perpetradas pela nossa elite política, pelos nossos governantes. Nós tivemos uma lei de anistia que anistiou todo mundo. Anistiou quem lutou contra a ditadura, mas anistiou principalmente quem defendeu a ditadura, quem executou as atrocidades da ditadura. Porque eles não foram punidos, agora eles voltam dizendo, não foi nada demais. Como não foi? Eu acho que a gente tem até vontade de se indignar um pouco com essa coisa, mas eu acho que é preciso reler criticamente, basicamente, eu acho que essa que é a solução, para a gente não voltar a repetir e não voltar a admitir um sistema daquele tipo. Bom, o Tairi Thiago, infelizmente, nosso programa já chega ao final. Eu agradeço a presença de vocês e fica a dica de leitura para os nossos telespectadores, de discussão, de reflexão acerca desse tema que não tem nada a ser comemorado. Obrigada. Boa noite, Ingra. Boa noite, Altair. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente volta então na próxima semana. Esse programa foi especial, falando um pouco sobre a ditadura militar, um período tortuoso da história brasileira de 1964 a 1985, um programa que a gente deixa como homenagem às vítimas desse sistema, muitas vítimas como Edson Luiz, Vladimir Herzog, Zuzu Angel e tantos outros que foram torturados porque lutavam por um país justo e digno para todos os trabalhadores. Na próxima semana a gente volta com mais programa Educação e Debate e você fica agora com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara. Uma boa noite e até mais.